Eu não vou te olhar nos olhos, tenho medo Eles podem revelar o meu segredo Eu pensava estar curado, foi um cano, tudo errado Mas bastou te ver de novo, pra eu não desistir Vou fingir que no esforço sou humano Que faz tempo eu te esqueci e não te amo Vou levar esta mentira até o fim Até não restar em mim, nem o traço desse amor Eu não posso me entregar à tentação Que ao meu pobre coração, trouxe tanto de sabor Eu vou te jurar que não há mais sentimento Se preciso for invento, que tem outro em minha vida Eu vou te dizer que não és mais minha amada Mas que não me opõe em nada Se quisesse minha amiga É melhor te evitar, reforir o meu desejo Um adeus, nada mais Sem o gosto do seu beijo Eu vou te dar, reforir o meu desejo Eu vou te dar, reforir o meu desejo